Você já deve ter ouvido, escutado uma frase de alguém, de algum familiar, política e religião não se discute. Olá meus amigos, eu me chamo Hélio Jesus e este é o canal Universo Bíblico. No assunto de hoje nós vamos falar sobre política e religião. Você que tem a sua fé em Cristo Jesus, professa ela, guarda ela, e até mesmo você que não se considera um cristão e segue uma determinada religião de escolha sua. Mas antes eu já gostaria de pedir desculpa aqui pelo maior tempão que eu passei sem gravar vídeos, sem essas pequenas videoaulas para vocês. Passei por um momento difícil, umas semanas sem gravar vídeos, mas agora eu estarei retornando aí e em nome de Jesus nós vamos continuar aí com o tempo de vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, curta meu vídeo, comente, dê sugestões de vídeo. Igual este tema que nós vamos ver agora foi sugerido pelo Kennedy no Facebook. Ele foi lá e... Olá meu amigo, traz esse tema aí já que nós estamos em época de política e nós somos evangélicos. O que você acha da gente trazer um tema aí para o canal? Eu achei bacana porque política e religião não se discute. Isso aí é um, entre aspas, um dogma que nós temos que debater aí na nossa vida. O que você acha? Quais os assuntos relevantes? Nós vamos ver tudo isso hoje, no vídeo de hoje. Quais os assuntos relevantes? Você como evangélico, quais os assuntos que você deve deixar de lado? Quais os assuntos que você deve levar a sério? O que você acha? Vamos para o conteúdo? Política e religião se discute? Antes de mais nada eu gostaria de deixar a minha opinião. Hoje, como é que está a política do nosso país hoje? O que você acha? O que você tem aí em mente para a política do nosso país hoje? Apesar que não foi isso muito que eu vim fazer aqui, mas eu espero que eu possa tirar mais dúvidas. Mas antes de mais nada, assim como eu gosto, eu gosto muito de iniciar um assunto com a Bíblia Sagrada em mãos. E eu toquei com a minha Bíblia aberta no livro de Gálatas. Olha o que que Paulo escreve a Gálatas, a Igreja de Gálatas. A Igreja de Gálatas, não, a Igreja em Gálatas. Ele escreve no capítulo 5 e no versículo 7 a 9, olha só o que ele diz. Olha só o que Paulo está dizendo. E Marcos Jesus também, ele fala um pouquinho sobre isso. Em Marcos, Jesus dá uma alerta. Marcos 15 e 16, se eu não me engano, muito bem. Não me lembro muito bem, mas ele dá uma alerta. Só para começar, eu gostaria de falar, tirar uma dúvida de você que é cristão. O reino de Deus, como reino, tem regras, também tem política. Jesus segue ali uma política dele. Jesus deixou o reino dele neutro para que nós sigamos ou sigamos. Ele não veio aqui na terra fazer política para ninguém. Ele não veio, ele não deu a ordem para nós nos envolvermos em política. Mas ele deu a ordem, nós somos cidadãos, nós somos súditos de um reino. E por ser súdito de um reino e termos ali e participarmos, ele como rei e comandante, pode ser sim considerado um político. Não esses políticos daqui da terra, por favor, entenda. Eu não estou aqui falando heresia não, pelo amor de Deus. Mas, como o reino dele é neutro, ele ficou em meio termo, nem para um lado nem para o outro. Ele veio estabelecer o reino dele. Tanto é que quando ele começa a estabelecer a palavra de Deus na face da terra, estabelecer o reino dele, na terra heróides fica furioso. Heróides com medo de perder o trono ali. Manda matar, manda fazer atrocidades com medo de perder o reino. O que é isso? Política. Mas Jesus bem disse que o reino dele não era da terra, não é aqui. E ele deu um alerta, cuidado, com fermento. Então os assuntos políticos hoje para a crente, ou você saiba comandar este assunto, ou você não entra nele. Ou você discute com sensatez. E também não adianta você dizer, ah, é tempos do fim, está se cumprindo. Não adianta você dizer assim. Porque se você disser isso, o que vai estar acontecendo? Você não vai estar fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel como cristão. Porque Jesus também disse, deu um alerta, olha, sujeitai-vos, pois, as vossas autoridades, estabelecida que está acima de você. Então como cidadão da terra, cidadão terrenal, que você habita num tabernáculo corruptível, que é o corpo humano, você cumpra o seu dever de político, de cidadão. Você cumpriu o seu dever de cidadão, é ir lá, votar direitinho, escolher o seu candidato, pesquisar sobre ele. Não ir pela cabeça dos outros. Faça o seu papel. Também não vote em pessoas corruptas, em pessoas mentirosas, avarentas, presunçosas, amantes de si mesmo, que você vê e acompanha ele. Acompanhe o seu partido, aquilo que você acha que é bom para a sociedade ao qual você convive. Não adianta você dizer, eu não vou só orar. Não, você tem que cumprir o seu papel também de cidadão. Você tem que ajudar ali uma sociedade. Por que eu falo isso? Porque no começo de tudo, no Antigo Testamento, é o livro de Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos várias histórias, vários mandamentos de Deus. E as principais histórias que tem na Bíblia, que são marcantes, são de reis, sendo levantados governadores, sendo levantados pela mão de Deus para governar a nação. E nós, como participantes aqui de uma sociedade terrenal, temos que orar para que Deus levante pessoas com poder de persuasão na cristandade. Temos que orar para que Deus levante homens de verdade, homens de caráter, homens de responsabilidade para governar a nossa nação. Aí você diz, você que é evangélico, ah, eu não vou discutir isso porque isso não é de crente, isso está certo, você não deve se envolver, mas você deve prestar bem atenção no que você está fazendo, como você deve estar andando, porque você é súdito de um reino, e como súdito de um reino você cumpre os seus deveres. Você deve estar debaixo das autoridades estabelecidas, das autoridades maiores, debaixo da autoridade de um policial, de um juiz, de um advogado. Tudo isso é política, tudo isso, você tem que participar na sociedade ao qual você participa, mas tome cuidado com o fermento. É o que nós lemos na leitura de hoje, o versículo que eu escolhi. Tome cuidado com o fermento, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma coisinha de nada forma aquela, entendeu? Deus cresce demais e isso não é bom para o reino de Deus, isso não é bom para nós. Então o que nós devemos fazer mesmo de verdade, esse é um vídeo curto, bem curtinho, não tenho muito tempo, mas o que nós devemos fazer? Orar a Deus, pedir a Deus para que Deus levante um homem, um homem capacitado para governar a nossa nação, um homem de Deus para governar a nação. E você que é cristão, novamente enfatizo, dou aqui uma ênfase, abro um parênteses, você que é cristão jamais diga, está cumprindo os tempos do fim, agora vou fazer igual um pastor falou, e se nossos pais pensassem assim, como nós estaríamos hoje? Então a primeira coisa que Deus nos pede, pensa no futuro, no seu próximo, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, que estarão sofrendo com as suas atitudes hoje, colabore, coopere, para a obra de Deus, e também, aqui na terra. Tá bom meu querido? Este foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha tirado um pouquinho de dúvida, eu sei que esse assunto, é muito abrangente, eu vou estar fazendo outro vídeo, mais aprofundado, este aqui só foi para, para que você não fique sem vídeos, não fique sem, uma pequenina, vídeo-aula aí, se inscreva no meu canal, curta meu vídeo, compartilhe, me ajude, por favor eu te peço, no card aqui em cima, vai estar aparecendo outros vídeos do meu canal, aqui embaixo vai estar aparecendo uma barrinha de se inscreva, clica nela, do ladinho aqui vai estar aparecendo o slogan do meu canal, clica nele, se inscreva no meu canal também, tá bom? Visite o meu canal, lá dentro você vai encontrar playlists completas com temas, temas sobre casamento, temas sobre a lei, sobre várias coisas, visita lá, me dê uma ajuda, me ajuda a divulgar, tá bom? e até a próxima.